O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não é nepotismo indicar o filho para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Ele falou ontem à noite numa rede social. Eduardo Bolsonaro é deputado federal pelo PSL de São Paulo. A intenção de nomeá-lo tem recebido críticas de políticos e diplomatas.